Palavras para que vos quero. Durante dois dias, a casinha de madeira no meio do bosque, como foi designada à Biblioteca Almeida Garrete, acolheu autores e ilustradores que proporcionaram uma viagem pela literatura infantil-juvenil. Naquela que foi a abertura oficial do encontro, o escritor Álvaro Magalhães, um dos responsáveis pela organização, começou por partilhar uma mensagem de José Jorge Letria, o presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, pelas palavras de Saint-Exupery, que, como não podia deixar de ser, foi homenageado durante estes dias. Como um dia escreveu Antoine de Saint-Exupery, que aqui será, com dignamente evocado, a melhor forma de ver as coisas da vida é com os olhos do coração. Faço por isso votos no sentido de que os vossos olhos fiquem bem abertos para não deixarem escapar aquilo que o coração, neste tempo obscuro e incerto, tenha para vos revelar e para vos iluminar. Em representação da Câmara Municipal do Porto, Guilhermina Rego aplaudiu a iniciativa que se realiza no que é, por excelência, o mês do livro. E bem haja iniciativas como esta, porque é isto que enriquece a cidade, enriquece o país, enriquece o mundo. Muito obrigada a todos. O grande objetivo do encontro é promover a reflexão em torno da literatura infantil, um género literário tantas vezes desvalorizado. Este projeto, o objetivo é enaltecer a literatura para a infância, todos os seus autores, quer na área da escrita, quer na área da ilustração, porque há sempre o hábito de que é a literatura menor dentro das literaturas e nós queremos mostrar que é a literatura maior. Luísa da Costa, Ana Luísa Amaral, Manuel António Pina, Walter Ugumem, Afonso Cruz e Cristina Valadas foram alguns dos convidados do Palavras para que vos quero, cujo programa contou com variadíssimas atividades. Portanto, se entra-se nos autores, além disso há dois recitais também, de poesia, de teatro, uma exposição de artes plásticas e, obviamente, momentos de participação do público que irão debater com os próprios autores toda esta problemática da leitura. Apesar da contínua luta para que as crianças e os jovens se interessem pela leitura, o panorama está a mudar e, aí, devemos aplaudir o papel dos escritores na criação de histórias que consigam chegar ao universo das crianças. Acho que nunca se escreveu tanto e tão bem, já agora, para os mais novos, o que é uma felicidade muito grande, coisas muito diversas, de autores consagrados, de autores jovens, poesia, literatura, romance. Eu acho que nunca foi tão... não houve tanta vitalidade na nossa leitura infantil e isso, obviamente, merece um debate amplo. O culto do livro deve ser incentivado por familiares e profissionais de educação. Se desde pequenos nos perdermos em livros, o vício dificilmente se cura. E ainda bem. O primeiro passo, penso que é um certo culto pelo livro. Acho que tem que existir e, principalmente, nesta era de tantas novas tecnologias, em que, realmente, eles já têm tantas coisas com que se distraírem. Era uma vez. As histórias fascinam pela capacidade de criar imagens. Não se conta qualquer história a uma criança. Elas são, sem dúvida, o público mais exigente. A criança é um dos públicos mais exigentes. E escreve-se muitas histórias para meninos tontos. E eles não são tontos. E eles têm muito sentido de qualidade. E são histórias que eles percebam que não estão a diminuir. Isso é que é o mais importante. Porque eles são pequenos só em tamanho e mais nada. Palavras, palavras, palavras para que vos queiro. Palavras para que as queremos. Para nos alimentarmos. E esse alimento é que nos vai fazer crescer. E é esse alimento que, sem dúvida, vai fazer distinguir um ser humano mais humano do que outro ser humano que não lê. É esta humanidade que os livros nos conferem, que as novas tecnologias não nos conferem. Esta viagem pelo mundo e pela humanidade. Escrevi uma flor. Um girassol nasceu num deserto de papel. Ouviu-se no palco despido do auditório da Biblioteca Almeida Garrete. É este o poder das palavras. Fazem renascer luz no que se pensava ser um deserto perdido.